Olá, a paz de Jesus a todos. Hoje eu quero fazer uma homenagem aos nossos irmãos surdos. O mês de setembro, reconhecido como mês azul, é marcado por diversos eventos da comunidade surda. Eles são voltados para a conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração das conquistas obtidas ao longo dos anos. É comum encontrar vários espetáculos culturais acessíveis sobre a surdez nessa época, nessa época do ano. Além de congressos sobre a língua brasileira de sinais, libras, e homenagens. Há também um reforço da luta por mais escolas bilingües. Nas quais, alunos surdos e ouvintes possam aprender e crescer juntos. Por conta de tudo isso, setembro é considerado o mês dos surdos e é conhecido pela comunidade como setembro azul. A razão do azul ser a cor símbolo tem raiz e um passado triste, mas serve como força propulsora para mudanças. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história? Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história? Por que setembro? A escolha do mês de setembro para esse movimento não foi feita por acaso. O mês tem datas importantes para a comunidade surda, sejam elas lembranças das perdas do passado ou celebrações das conquistas. Por exemplo, dia 6 de setembro e 11 de setembro. Lembram o congresso de Milão de 1880, no qual foi proibido o uso das línguas de sinais na educação dos surdos. Esse marco fez com que os surdos tivessem que se adaptar às línguas orais até que as línguas de sinais fossem novamente aceitas. Dia 23 de setembro. Dia Internacional das Línguas de Sinais. No Brasil, a data estimula a discussão da falta de acessibilidade em Libras, tanto nos ambientes físicos quanto nos ambientes virtuais. Dia 26 de setembro. Dia Nacional do Surdo. O dia foi escolhido por ser a data de fundação do INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos. A primeira escola para surdo do Brasil. E dia 30 de setembro. Celebra o Dia do Tradutor, no qual são feitas várias homenagens aos intérpretes de Libras. E por que azul? Da mesma forma, a cor azul representa dois momentos distintos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas identificavam as pessoas com deficiência Na segunda guerra, os nazistas identificavam as pessoas com deficiências com uma faixa azul no braço, por considerá-las inferiores. E os surdos também eram obrigados a usá-la. Com o fim da Segunda Guerra e o passar dos anos, passou a simbolizar, ao mesmo tempo, a opressão enfrentada pelos surdos e o orgulho da identidade surda. Afinal de contas, apesar dos grandes problemas do passado e das barreiras atuais, a identidade surda continua forte como nunca. Essa ressignificação do azul ficou marcada na cerimônia da fita azul, Blue Ribbon Ceremony, em 1999, que lembrava os surdos que foram vítimas da opressão. Nela, o Dr. Pat Ledzi, surdo, usou pela primeira vez a fita azul no braço. Usou como um símbolo do movimento. Hoje, a cor azul turquesa é usada por ser uma cor viva e vibrante, que representa a riqueza cultural de uma comunidade que brilha com orgulho. Parabéns, então, aos intérpretes. Parabéns, também, aos nossos irmãos surdos, que não se deixaram vencer pelas barreiras, mas perseverar e tiveram as suas conquistas, hoje, no Brasil e no mundo. Minha homenagem de todo o meu coração a todos vocês, meus irmãos.